Quando eu olho pela janela, tinha um cara desses que limpa a fachada do prédio com óculos transparentes desses riders e tal. E o cara tava me assistindo fazendo cocô. É que tem cocô que cega, né? Tem cocô que cega. O que que eu faço? Eu desligo a lâmpada pra você não precisar. Ó, tá ajudando. É, 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 tá ajudando. Amores do Jonas NT, eu quero muitas palmas! Porque hoje eu quis deixar o nosso canal o quê? Bonito, belo, com o Tayla Yala, Fiorella Mateles e o Renner, né? O Renner fez uma maquiagem hoje toda elaborada pra poder receber vocês pra não ficar por baixo. Mudou de roupa, né, gente? Mudou de roupa, arrancou a gente da bancada de maquiagem. Lógico, né? Agora, eu quero saber se vocês estão preparadas, que eu vou fazer uma brincadeira hoje aqui. Porque, assim, atrizes eu sei que vocês são lindas e maravilhosas, mas eu quero saber se de roteiro vocês são boas. A Tayla é ótima. Ai, meu pai. A Tayla é má... Vocês vão conhecer agora. Pá, cala a boca. Vocês já conhecem essa brincadeira da caixa? Não. Depende. Eu adoro... Hum, que brincadeira da caixa você conhece? Eu quis falar aqui, eu solto. Eu quis soltar um negócio, assim. Eu nunca brinquei disso, tá? Ah, tá bom. Vai ser a minha primeira vez também. Eu também. Você vê que eu nunca brinquei disso? Não, Renner? Não. Você só se trancava na caixa com outra pessoa só, né? Mas você vai ser juiz aqui. Não é, eu vou fazer um babadinho que eu vou escolher. Temos duas caixas. A caixa pequena e a caixa grandona. Ah, olha! Ali é uma caixa. É. Eu vou tirando alguns papeizinhos aqui com o início da história que vocês vão contar. Uma de cada vez. E aí, o Renner, durante a história que a gente vai contando, vai tirando objetos que vocês têm que inserir na história, mas que têm que fazer sentido. Ok. Então vamos lá, teremos dois minutos pra cada história. A gente não tô aqui suando. Tá suando, não é de nervoso não, porque tá calor mesmo onde a gente tá aqui. Tá calor e a gente tá nervoso. Então vai, tirem pra mim. Tempo. Ai, mano. Elas querem me ferrar. Elas querem me ferrar. Peraí, você que lê pra ela ou ela que lê? Tanto faz, eu acho. Tanto faz. Ela que vai começar, é. Nossa! Teve uma vez que eu tava nua no quarto e, de repente, entrou um marceneiro pra ver os armários novos da minha casa. Gente, foi uma vergonha. Eu saí correndo, de repente, a Titi chegou batendo um... Como é que chama isso? O que é isso? Espremedor de batata. De repente, a Titi chegou batendo um espremedor de batata, falando, Mamãe, vamos brincar, vamos brincar. E aí eu saí correndo porque eu fiquei com medo que ela prendesse o dedo no espremedor de batata. Você tava pelada? Óbvio, não deu tempo de colocar a minha roupa. E o marceneiro, olhando aquela cena, resolveu colocar um CD do Best of BG's. Porque ele achou aquela cena típica de filme, né? Então, ele colocou um som. De repente, a Titi olha pro marceneiro. Eu, nua, olho pro marceneiro. E eu falei, ah, quer saber? Dane-se. Eu vou brincar com isso. Vou brincar com a Titi porque não é toda hora que eu posso brincar com a Titi no meu quarto nua. E começamos todos a brincar de... como é que chama isso? De apito. De pintinho? De apito de pintinho. E de baby, não é mamãe, não é mamãe. Porque Titi olhou para o marceneiro e pensou, não é papai. Eu? E achou tudo muito estranho. E aí, que cocô de dia. Juro, que cocô. Isso ficou na minha memória pra sempre. Não consigo mais receber marceneiros em casa porque tenho trauma. Meus armários estão todos quebrados, não consigo recebê-los. E agora eu faço um curso através do pendrive de como consertar armários de madeira. Olha. Olha. Ai, eu arrasei. Arrasou muito. No pendrive, você foi ótima. Arrasou muito. Você não achou o marceneiro, galera, no resumo da história. E você tá fazendo o curso nua. Eu achei que era só que o Marcela tinha todas as fotos dela no drive. Nossa, Deus me livre. Então, agora, quem é que... Que isso? Vai, eu vou. Já falei pra ter modos no canal. Ai, gente. Vocês, olha... Vamos ver. Se tem uma coisa que eu odeio é fazer cocô de porta aberta. Gente, vocês conseguem fazer cocô de porta aberta? Fala sério. Não consigo. Não tem como, gente. Eu sou capaz de ficar assim, sem fazer cocô. Eu sou tímido nessa hora. Sem fazer cocô pra não fazer com a porta aberta. Eu faço cocô nem de porta fechada. Então, aberta... Sabe quando você vai em hotel, assim, e aí o banheiro é todo aberto no quarto e tal. O vaso é aberto do lado da pia. Ai, amo. Você tá maluco. Gente, não tem a menor possibilidade. Eu fico uma semana sem fazer cocô. Amo. Se precisar, eu fico. René, a gente podia, né, me dar um... Ai, assim... Eu tava procurando uma coisa que tinha nada a ver com cocô. Vai, vai. Tem dois minutos. Tem dois minutos. Gente, teve uma vez, juro por Deus que eu queria fazer cocô, eu grampeei papel, assim, pra poder fechar do teto no chão nas laterais. Mentira! Pra poder fazer uma cabana pra eu poder ir ao banheiro. Eu juro por Deus. Não tem como. E aí... Vocês não sabem. Eu tava no hotel. Eu já sei. Eu tava no hotel, juro. De repente, quando eu olho pela janela, tinha um cara desses que limpa a fachada do prédio com óculos transparentes desses riders e tal. E o cara tava me assistindo fazendo cocô. É que tem cocô que cega, né? Tem cocô que cega. O que que eu faço? Eu desligo a lâmpada. Ah! Pra não precisar. Pra não precisar. Ó, tá ajudando. É... É chegar... Jó, perdi uma câmera, eu vou cortar. Ai, voltamos. A história da Fiorella estava tão real que quando ela falou apagou a luz, apagaram as câmeras. Agora a gente vai ter que voltar da luz. Vou dar apagada da... Agora eu vou acender a luz pra gente vai voltar. Quanto tempo ainda, Serrinha? 32 segundos. 32 segundos. Outra história. Tinha alguém te espionando no banheiro, você apagou a luz? Aí eu apaguei a luz pra ninguém me ver e agora... Então, aí quando eu termino de fazer cocô normalmente pra ninguém ver, eu vou lá e acendo a lâmpada. Atarracho a lâmpada novamente e como a minha banana. Pra quê? Porque a minha banana faz muito bem pro intestino. Você não sabia, Giovanna? Ah, eu acho que é a meia, né? Mas banana... Não, banana é ótimo. Eu como minha banana porque eu adoro comer banana, diferente de fazer cocô. Sacanagem, dá uma banana na hora que ela tá fazendo cocô, né? Ah, mas faz bem comer banana. Comer fruta é ótimo pro intestino. E aí... É... Aqui, pariu! Tu me ajuda. Ela vai encerrar agora. Depois que eu como uma banana, toca um sino que me dá vontade de fazer cocô de novo. Ah, não. É o reloginho biológico. É o reloginho biológico. Agora é a hora de Thayla Yala. Estamos todos ansiosos por este momento. Fui na cozinha buscar algo pra comer. Do nada, eu tropecei num sapo. E pra quem me conhece sabe que eu tenho um pânico de sapo. De repente eu comecei a gritar, quase desmaiei. Comecei a arrancar a roupa e me falaram que limão queima o sapo. Os produtores dos animais vão me matar. Eu tava com fome, entendeu? Eu queria comer alguma coisa. E eu tenho esse problema de comer na madrugada. Só que na minha cozinha eu tava vendo um nada. A pia vazou. Eu tive que pegar o rodo e começar a limpar a pia. Por isso que o sapo tava lá. É. Por isso que o sapo tava lá, entendeu? E tava vindo rato, barato, era um zoológico. E de repente, olha lá, me despertou e eu era um sonho. Graças a Deus. Gente! O que é cadê? É lógico. Pra ser roteirista. Você não tava sabendo nem como tava, Tadinha, até as histórias da questão dos animais. Um dia eu até levei a história de um pesadelo que eu tive um sapo. Isso é verdade, tá? Pra minha terapeuta, pra minha analista. Porque eu tenho um pânico de sapo real. Eu escondi um sapo que você tinha ali atrás. Mentira! Eu não vi, eu escondeu. Pega o sapo na mão. Não, você não fala nem isso. Eu tenho pânico, enfim. Aí, mas assim, todo mundo acha que quando eu tenho pânico de sapo, eu tenho pânico de vários outros bichos. Ah, cobra, sei o que. Mas cobra eu acho lindo, cara. Entendeu? Tipo, eu teria uma cobra de maçã em casa, mas não é legal ter uma cobra de maçã em casa. Então eu não tenho. Entendeu? Mas que por isso que não é legal? Não. De repente, eu agordei num pesadelo, e eu olho do meu lado, e tem um cara mascarado do meu lado, entendeu? Eu acho que é o Renatinho esse. Tem um cara mascarado do meu lado, que eu não reconhecia, né? Uma coisa brachada. E eu levei um susto. E eu pulei em cima dele. E aí, de repente, tira e era o Renato. E aí, ele ficou... Eu tinha agarrado. Eu tinha agarrado. Eu nunca tava agarrando. Ai, Renatinho! O que era tirar o cara mascarado do meu quarto, entendeu? Eu tinha agarrado! 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 Ninguém me viu! Arrasou! Você arrasou! Você nem conseguiu respirar de tanto que a história foi... Mas também o Renner dá o quê? Um rodo, uma cobra, entendeu? Meu Deus! Tu me ajuda. Com o ódio do Renner. Não fique com o ódio do Renner, porque agora quem vai decidir quem mandou a melhor é o Renner. Fala logo, seu cara! Ai, eu acho que a melhor história foi a da Fiorella! Sério? Não, não, não! E a gente não perguntou nada pra você, querida. A gente achou a minha melhor, juro. A minha foi mais engraçada. A da Fiorella foi maravilhosa. Obrigada! É porque a da Fiorella foi a história mais louca. Foi tudo uma loucura. Palmas pra Fiorella. A Fiorella é a campeã. Espero não ter errado, mas eu achei muito boa a história dela. Então vamos fazer o seguinte... Vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês escrevam aí nos comentários quem vocês acham que fez a melhor história, o melhor roteiro. Fiorella com a história do Cocô, eu com a história da Dança Nua com minha filha. Ou então... Do sapo, da cobra, do limão. Eu sou muito realista, gente. O pânico. Muito bem. Eu espero que vocês tenham amado, porque a gente se divertiu pra caramba aqui. Quero mandar um beijo pra todos. Manda um beijo pros Joss. Um beijo! Ó, não esquece de se inscrever no canal, deixa aí o seu joinha e deixa o comentário. E aciona o sininho também. É isso aí. Beijo! Beijo! A Thayla eu nunca vi ela tão quieta. Ela tá muito quieta, ela tá nervosa mesmo. A Thayla é competitiva. Ela tá nervosa já porque ela quer ganhar o negócio porque ela não sabe nem que ela vai brincar. Eu não sei brincar, deixar muito claro que a minha competição é nos games, né? Por quê? Eu não sei. Às vezes eu não entro num jogo porque eu não sei perder. Mentira! Não, eu juro. Eu vou jogar baralho. Não, eu não vou. Não, eu não vou.